Todos os países, ou estados, das Américas concordaram em respeitar os direitos humanos identificados na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Alguns estados também ratificaram os Tratados Regionais de Direitos Humanos, que incluem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e tratados sobre temas específicos. Através destes acordos, os estados se comprometeram a garantir os direitos à vida, liberdade, integridade, igualdade, liberdade de religião, liberdade de pensamento e de expressão, liberdade de associação e de reunião, privacidade, vida familiar, locomoção, julgamento justo, à propriedade, proteção judicial, honra e dignidade, ao nome, à nacionalidade, participação no governo, aos benefícios da cultura, à saúde, educação, ao direito de asilo, trabalho e à segurança social. Nossa compreensão é que estes direitos estão em constante expansão. Legenda Adriana Zanotto